Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Hero of the Dragon Logo aqui na minha cara já tem mais uma fase que eu posso ir Haunted Tomb Então eu tô nessa, a tomba mal assombrada Isso que eu fico pensando Mal assombrada? Ela é mal assombrada mesmo? Ou ela é bem assombrada? Vamos ver Ah, que fofinho, é um cachorro tutankamon Tá, eu vou... Tá bom, tem que ter cuidado com esses carinhas Mas vamos pegar aqui essas paradinhas ao redor Antes de mais nada Oh, caramba É constante isso? Rapaz, do céu É, esse bicho tem que matar com fogo mesmo Espera aqui Se eu ficar aqui em cima faz o que? Ah tá, já abriu ali Ah, é por um tempo indeterminado Indeterminado ou determinado? Tá Ok Se eu piso aqui faz o que? Provavelmente é abrir pra voltar Ok, compreendi Ah, e aqui tem uns bichos meio doidos Oh, como é que mata isso? Vi que tem um ovo ali no lugar meio doido Ai, cachorrão Caceta, eu pulei no negócio maluco Só porque eu fiquei desesperado Mas como é que mata esse cara, mano? Eu não consigo pegar a moeda Tá bom, peguei a moeda Ah, será que eu posso engolir o negócio dele? Opa Ah Pedra, 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 pedra Ah, e levei na cabeça Dei mole Tá, tô tranquilo agora 25, nem sabia que negócio Essa gema era tão alta A roxinha Opa, preciso de vida Tá, é só isso que tem aqui mesmo Ah, levei nos corne Ok Ok Mas porra, que lugar doideiro Eu tô confusaço Eu não sei como é que eu vou matar esses bichão Aí ferra Aí ferra Ok Acho que eu peguei Tem como ir pra ali? Talvez não Talvez não Talvez sim Mas talvez não também Os cachorros Eles dão item quando mata Mas não sei se os bichão grandão também dão Vamo que vamo Vamo que vamo Credo, senhor Quebrou Vou pra cá Quebrou Quebrou Vou pra cá Quebrou Vou pra cá Isso aqui é água Eu acho que não é água Não Ah, isso aqui Esse ovo aí Ele explode Pra mim o problema Era te acertarem com isso Espirrei 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 Estranho Uh, pulei na hora exata Primeiro eu vou Dar esse rolê aqui Ah, tá Aqui tem Um negocinho pra subir Ó, amigo Como é que eu vou subir ali Se você tá na minha cara? Será que você não é meu amigo? Ah, ele me acerta Ah, se eu morrer Eu morri Quero nem saber Christine Oh, yeah Ah, e aqui em cima tem dois Tem dois Escaras velhos Então Ah, mas já restaurou meus negócios Porque eu achei um ovo Não lembrava desse detalhe Ah, mas eu não posso ir aqui Porque eu tenho que apertar o botãozinho Lá de longe Pra conseguir vir correndo Ok, vamos lá Passei Meu nome é Spyro O Imparável Ai Quase O que tem ali em você? Atrás de você tem alguma coisa? Parece que tem Ai Uh, consegui passar na risca Caceta Esse bicho ainda vai me dar uma amassarocada na orelha Tô de olho em você Tá, aqui é uma Eu vou aqui Quero nem saber Bom que eu dou uma distraídazinha Esse lugar tá muito Tá muito sério Tá, eu tenho que fazer um keys Ah, eu tenho que ler as coisas? Bola Pronto Eu vou nesse daqui da direita primeiro Cara, isso aqui é muito difícil Tá, falta só um Eu tenho mais uma vida Matei Uhul Tem Vai me dar um ovo Qual vai ser o nome? MJ Michael Jackson O que você estava usando para fazer malabarismo? O que tinha dentro do seu ovo? Ah, ok né Vamos lá Tem mais um Um negócio a fazer aqui Aqui eu tenho que matar 10 Assim, vou ser bem sincero Esse está sendo o desafio mais Mais difícil Porque eu estou me sentindo muito merda Tudo que eu faço Eu levo dano Tá, absurdo Uhul Tá, eu consegui matar o carinha Matei 4 E estou com 0 vidas O que eu consigo Atirar nele daqui Acertei? Acertei Acertei Estou ficando melhor Estou ficando menos pior No caso Será que eu consigo acertar ele aqui de longe? Acho que no máximo eu consigo acertar o caldeirão Ele vai atrás dele Tá, vou tentar jogar por cima Acho que aqui já tem alcance Ah, meu Deus Ah, consegui matar Acho que sim Tá, faltam 4 E eu não posso levar dano Uou Uh, matei Faltam 3 Ok, tem um ali Ok, tem um ali Será que eu consigo Atirar nele daqui? Opa, dá pra... Que cagada Tá, esse outro não dá pra... Talvez dele Talvez eu consiga acertar ele de longe Ou não Eu tô com medo de entrar aqui E algum outro de algum lugar Vim e... Entrar na minha casa E comer o nosso cu Ah Por favor Eu preciso de uma... Consegui matar A autista tem que chegar perto dela Não Pega a borboleta Tá Perdi a borboleta Porém, consegui Matar o cara Falta mais um Só que agora Eu vou naquela Área ali Que eu fui primeiro Porque as vezes Tem uma bagulho De borboleta aqui Que eu não peguei Uns cara velho É, não tem não Acertei Tá bom Não sei direito Como isso aconteceu E agora O TJ TJ Tá bom Não tem mais nada Aqui, né É isso aí Uh E eu tô sem Nada Tô Na capa da gaita E levei um teco No meio da cara Tá bom Acontece Pelo menos agora Eu tô com Ai, merda Eu achei que eu conseguiria Abaixar na hora Certa Mas não consegui Mas tem um cara velho Aqui Cara velho Não Merda Burro Burro Muito burro Agora eu já posso Passar direto Porque eu já peguei Todas as gemas Dali Então Caguei demais Opa Aqui mais uma fase De coisinha E aí Que que você vai Ah tá Eu preciso Acertar uma Trocadilho dele Você é um ovo Eu chutei Mas É um ovo 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 É isso Esse era o final Da fase Aí tem Essa fase Aqui do macaco Vamos fazer Logo A fase do macaco Ok Bora lá Macaco Tá Não vou voltar Você é um Você é a sombra Você é pegadas Caraca Várias cobras Eu não posso mirar Daqui 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 Vamos lá. 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 Já peguei cinco ovos nessa fase. Vamos lá. 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 Fase terminada. Vamos lá. Vamos lá.